A morte de Osama Bin Laden foi comemorada com festa em Nova Iorque. O terrorista estava escondido no Paquistão e foi executado por uma operação da Marinha Americana. Nós conversamos agora com o professor João Pontes Nogueira, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Professor, o que representa a morte do Osama? Bem, em primeiro lugar, uma vitória política do presidente Obama. Ele, depois de 10 anos, conseguiu o que o presidente Bush não conseguiu. E também sinaliza uma vitória de uma certa mudança na ênfase da política antiterror dos Estados Unidos, de focalizar mais em ações contra o terrorismo no Paquistão e na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, do que na guerra no Iraque e a própria operação militar no Afeganistão. Em segundo lugar, significa o desaparecimento de uma figura mítica já na política mundial, que continuava, eu acho, a ter um apelo bastante grande, pelo menos do ponto de vista ideológico e do ponto de vista simbólico, para as diferentes organizações regionais, ou circuitos, redes regionais da própria Al-Qaeda. Os analistas internacionais apontam que o presidente dos Estados Unidos, Obama, ele pode ser reeleito por conta dessa execução do Bin Laden. O que o senhor acha? Que dividendos políticos podem ter essa execução? A eleição americana ainda vai demorar, ocorre só em um ano e meio. Então, é difícil dizer se esse fato vai ter os dividendos, pelo menos substantivos, para a própria eleição. Eu acho que, sem dúvida, imediatamente, o presidente Obama vai recuperar alguma da sua popularidade, vai poder dizer que a estratégia dele contra o terror é eficaz. Mas, eu gostaria de lembrar também que o presidente Bush, pai, venceu uma guerra importante, foi a primeira guerra do Iraque, exatamente um ano e meio antes da eleição, na qual ele foi derrotado por Bill Clinton. E foi derrotado por Bill Clinton em função da recessão econômica em que se encontrava os Estados Unidos. Então, acredito que, se a recessão atual continuar nos Estados Unidos, não será o assassinato de Bin Laden, que poderá salvar o mandato de Obama. E quais são as implicações do apoio do governo paquistanês aos Estados Unidos? Bem, o governo paquistanês se encontra em uma posição delicada, tanto porque, ao contrário do que se pensava, Bin Laden não estava no lugar remoto das montanhas do Afeganistão, na fronteira do Afeganistão, ou no Aziristão do Norte, como seria o caso de se pensar, mas se encontrava, sim, em uma região urbana, no interior, enfim, no coração do Paquistão, aparentemente com conhecimento, pelo menos, dos serviços secretos paquistaneses. Isso é um embaraço grande para o governo do Paquistão, e, além disso, também um embaraço no sentido de ter sofrido uma operação militar, ainda que secreta, para a eliminação do Bin Laden, em seu próprio território, sem antes receber o aviso do governo americano, ou sem autorização do próprio governo paquistanês, de que seu território seria objeto de uma operação desse tipo. E qual é o risco de uma retaliação por parte dos terroristas? O risco existe. Certamente o martírio é um... digamos, tem um apelo muito forte, tem uma simbologia muito forte entre o Islã, enfim, pelo menos as vertentes mais radicais do Islã, enfim, e na própria noção de jihad, né? E a vingança, enfim, da morte do Bin Laden pode motivar grupos a atuarem contra alvos ocidentais. Eu não sei se a Al-Qaeda, como tal, tem uma capacidade de coordenação rápida e eficiente para levar adiante ataques, pelo menos com impacto razoável, com impacto grande, num momento imediato. Acredito mais em, eventualmente, ataques, ou seja, levados a cabo por indivíduos, né? Ou por militantes em alvos de menor impacto, pelo menos imediatamente. Mas, certamente, isso vai ainda depender do que vai acontecer nos próximos dois a três anos. O corpo foi sepultado no mar e não foram divulgadas imagens oficiais da morte do Bin Laden. Isso é uma estratégia dos Estados Unidos? Muitas pessoas acreditam que, inclusive, o terrorista não morreu. Existe essa hipótese? Como é que se dá esse processo? A morte de uma figura tão importante, normalmente, deveria ser acompanhada da apresentação de provas materiais da morte da pessoa, principalmente uma pessoa procurada como o Bin Laden, procurada mundialmente como o Bin Laden. Essas provas não foram oferecidas. O governo americano diz que elas existem. Eu acho que, em algum momento, ele será instado a produzi-las, inclusive, em função da credibilidade do ato e da opinião pública americana. Então, há de existir alguma prova. Por outro lado, lançá-lo ao mar, o corpo ao mar, certamente isso faz parte de um plano já pré-estabelecido, não deve ter sido uma decisão tomada no momento, mas, certamente, o objetivo é evitar que a turma do Bin Laden se transformasse em um ponto de peregrinação, em um ponto de reverência, em um ponto de aglutinação de apoiadores da sua luta, da sua causa, em diversos lugares do mundo. Então, realmente, nesse caso, o objetivo era mais político do que qualquer outra coisa. Obrigado, professor. Nós conversamos agora com o professor João Pontes Nogueira, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Se você quiser rever esta entrevista, você pode acessar as nossas redes sociais no Twitter, Orkut e Facebook.